Tem um cara aqui atrás. Aí na sua frente, Alan. Morreu. Alan. Mais uns ofenda. Eu não sei pra onde ele foi. Descemos aqui. Até tô contigo aí, pô. Pegou o Alan ali. Para, para, para aí, para aí. Ele foi embora. Vai, a treta tá lá atrás. Não tá perto da gente, não. Tem coisa aí pra reviver? Ele tá voltando. Então volta. Melhor voltar pra reviver. Ih, aqui. Trouxe o miojo. Show de bola. Só falta fazer. Galerinho. Boiolesa. Ah, deu pra ir falando. Agora é pro verbo esquerdo. Era isso que eu queria. Tem gente aqui em cima, tá? E a Lala, ela correu lá. 22. 22. Aceita, 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 aceita. O que ele tá aí, que é o Russo. Vini, atrás de você, cuidado. Entramos num lugar ruim aqui, hein. Vamos pra dentro da casa. Aqui, ó. Tem coisa fenda aqui, ó. Tem fenda aí? Cadê o Alan? Aquela, aquela portada. Vamos lá, então. Vamos ver se a forma sai daqui ou não. Falta o 10, hein. Top 10, hein. Oh. Vou usar, hein. Vai sair? Vamos lá. Pra onde? Pra cá, ó. Rari, tá dentro? Não, tá muito longe. Não. Tá muito fora. Aqui, então? Pode ser. Tá, não? É melhor. Já estamos no top 10. Top 8. Opa, Rari, Rari. Tô no outro lado. Vou lá, peraí. Matamos. Alguém atirou do outro lado. Sai daí que tem gente que tá tirando de tudo quanto é lado, mano. O que? Não. Não é lá, não é? Não. Não foi mal que eu saia ali. Caralho, peraí. Junta todo mundo aí. Tô tentando. Ah, caralho. Ó, os caras estão andando, falaram pra cá, né? Ó, tiraram. Aqui, aqui. Peguei, peguei. Tomando uns... Coisa. Era o... O T-6 também. E... Mataram o... 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 Você sabe de onde é que veio o tiro Alon? Veio de cima de um prédio? Deve ter sido ele de dentro, o cara me der a pele, não tava nada. Tá ali, tá ali perto do fogo ali. Jogou o budinho do mundo. Descei também. Ah puta, puta puta. Derrubei ele. Olha toda a porta aqui ouvindo. Cadê você? Olha toda a porta. Eu vou morrer. Metade do corpo pra fora. Levanta caralho. Olha tudo de coisa. Vai tentar levantar o Alon aqui? Será? Eu tento aqui? O que é que eu dou um? Ele matado. Aqui. O cara aí, ó. Sai na praia pra isso. Coringa. Boa! Deu tempo. O Alon voltou? Voltou. Só não pegou.